Bom, o outro item é utilizar o comando para transporte de arquivos, que é o e-transmit. Esse e-transmit é muito bacana porque a gente trabalha às vezes com imagens, por exemplo. Isso aqui é uma imagem que está atachada aqui no meu arquivo. Se eu resolver salvar, fechar e pegar esse arquivo do jeito que está e mandar para você nesse momento, você não vai receber com essas imagens. O que vai ter para você é aquele quadrado, né, atrás. Aí eu vou apagar isso aqui e vai ficar aqui com o caminho, né? O C, dois pontos, AutoCAD, barra, projeto, fulano de tal, aqui no meio assim, ó. Certo? Por quê? Porque a imagem, ela fica salva no seu computador. Ela fica salva no seu computador. Então, tudo que for referente às informações que ficam armazenadas no computador e não no arquivo, elas devem ser enviadas juntos para o seu colega conseguir abrir o seu arquivo completo. Por exemplo, quando nós vamos imprimir, nós temos aqui o padrão de impressão, tá? Então, essas informações de padrão de impressão, elas ficam no computador, elas não vão no arquivo, elas só vão definidas quando você cria um PDF. Se você enviar o PDF, ele vai criar de acordo com o seu CTB. Caso contrário, não. Vai ficar no computador. Aí, você, utilizando o comando e-transmit, ele vai levar o seu arquivo completo para o seu colega, o seu cliente, ou seja lá quem for. Tá bom? Então, é só você digitar e-transmit na linha de comando, e-transmit, e vai aparecer uma opção aqui, ó, de salvar. Porque, ó, o seu desenho, né, corrente, não foi salvo. Você deseja salvar antes de continuar? Sim, né? Porque você quer mandar o arquivo atualizado. Cá, aí ele tá salvando. Salvou? Ó, olha, tudo que está nesse arquivo Boas Práticas aqui, ó, imagem, dananá, 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 e o CTB, ó, vão juntos, tá? E como que você faz? Dá um ok e dá um caminho para ele, ó, boaspráticas, dananá, ponto zip. Aí, você vai pegar esse arquivo e vai mandar para a pessoa com que você quer trocar, compartilhar as informações do seu arquivo, tá? Quando ele abrir, ele vai descompactar o arquivo e aí ele vai, chuchu, beleza. Não vai ter problema nenhum, tá bom? É muito bom que você tenha noção dessas dicas, tá? E a criação ou adoção de um template padrão sadio, tá? Por que que eu falo sadio? Porque a gente pode criar template de tudo quanto é jeito, né, gente? Se você mandar um arquivo para você todo bagunçado, você dá um save as nele, DWT, esse é um template. Mas tem que ser um template padrão sadio. O que é um template padrão sadio? É um template que contenha layers correto, padrão de desenho, tá? Como criar um template? Então, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes a gente já fez, eu já fiz, você já deve ter feito também, você recebe um arquivo de uma pessoa. Por exemplo, recebeu esse arquivo aqui, ó, desse projeto comercial, ok? Tá. Aí você, nossa, Luciana, muito obrigada, eu precisava de um projeto para eu usar como base para fazer o meu, ok? Aí você pega esse aqui, começa a desenhar aqui do lado. Pá, 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 e vai copiando daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Usando as informações de cota, as informações de texto, tá? Porque essas informações de altura de texto, estilo de texto, estilo de cota, dos layers, tudo vai ficar armazenado no seu template. Aí você vai pegando esse arquivo para poder fazer o seu. Quando você começa um do zero, quando você pega um aqui, ó, ele trabalha com, olha, olha os templates que estão disponíveis. Esse arquitetural, né? E esse genérico aqui, quando você dá um open, olha o que acontece. Ele abre o arquivo template padrão do computador. Não é o seu padrão, é o padrão do computador. O padrão que a Autodesk fez para você, tá? De acordo com a BNT, com as coisas. Aí você vai cotar aqui o negócio, olha. Olha como é o estilo de cota. Quatro casas após a vírgula, olha o tipo de estilo de cota. Nada a ver com o que a gente costuma trabalhar, certo? Então, a gente faz o quê? Cria o nosso. Vamos fechar esse. E vamos voltar aqui para o nosso projeto comercial, tá? Então, o que é um template sadio? É quando você cria os seus padrões, né? Não de acordo com o que você quer. Mas de acordo com o que nos é pedido. E você vai colocando isso tudo num único arquivo. E aí você vem e salva como template.dwt. Então, vamos lá. Vamos trocar aqui. Esse é o meu template, tá? Ele está aberto. É o template que eu estou desenvolvendo para vocês. Então, por exemplo. Quem comprar o nosso curso de projetos de prefeitura vai receber esse template, tudo configurado, bonitinho. Mas eu vou explicar para você o que contém esse template, tá? Na verdade, são dois arquivos. Um arquivo template e um arquivo modelo, que não é basicamente um template, mas ele vai conter todos os elementos que você vai utilizar para desenvolver o seu projeto de prefeitura. Então, tá. Esse é um outro momento. O que eu quero mostrar para vocês é que esse é o meu arquivo sadio. Esse é o meu arquivo que eu vou transformá-lo em um template. Então, tá. Aqui é o meu arquivo modelo, tá? Ele já deu um purge. Vamos usar mais um purge para ver se tem alguma coisa. Tem alguma coisinha. Vamos limpá-lo. Ok. Salvei. E a partir desse arquivo que você julgou estar sadio, tudo bonitinho. Então, aí eu vou selecionar tudo aqui. Apagou. Ok? Aí agora eu venho aqui, ó. Save as. E vou dar esse nome aqui, ó. Tá? D-W-T. Template, ó. AutoCAD Drawing Template D-W-T. Ele vai salvar para cá. Aí eu dou o nome para ele, ó. O nome padrão. Template Art Projeto Legal Traço RRL. Tá, 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 tá. Sei. Como que você vai saber se deu certo ou não? Então, você vem em New e escolhe aqui, ó. D-W-T Template, tá? Aí você vai buscar o seu arquivo. Template Art, tá? Ah, ele deu uma informação aqui, olha. Em relação a arquivos de referência. Update de local... Ou ignora as referências? Eu vou dar o update de localização para ver quais são os arquivos. Ah, são as planilhas e são algumas imagens que foram inseridas, tá bom? No arquivo. Mas em relação a isso, não tem problema, tá? A gente pode refazer ou trabalhar do jeito que tá. O importante é que você já sabe como criar o seu template, tá bom? Essa é a questão. Então, tá aqui. Nós estamos trabalhando no template. Aí você vai usar a cota. Pegou a cota aqui, bonitinha. E vamos ver, ó. Olha lá. Vamos colocar o layer cota. Cota externa. Que eu criei aqui, ó. E aí, cota externa, cota interna. Aí ele vai ficar na minha opção de cota. Agora eu quero transformar numa cota interna. Então, vou pegar essa cota aqui. Eu deixo e coloco na opção externa, tá? Aí, ó. Ficou com o tipo de cota que eu quero. É só colocar agora no layer, né? Vem aqui e coloca aqui cota externa. O layer externo. Então, os layers estão todos aqui. Os estilos de cota de texto também estão aqui. E o nosso padrão também... Esse já fica no computador, né? Também já está aqui, tá? Então, você tem... Como uma boa prática, sempre adotar um template, tá? Se a sua empresa já tem um template, utilize o da sua empresa. Se você não tem, você pode adotar o meu padrão e depois modificá-lo, como qualquer um outro. Você pode pegar qualquer template e ir atualizando, modificando conforme a sua necessidade, tá? E a utilização de recursos avançados, como exemplo, blocos dinâmicos e paramétricos, tá? Então, é uma dica. Já passei pra você aqui todas as demais informações. O que é de mais novo agora, no momento, é a utilização de blocos paramétricos, né? Não é tão de mais novo assim, porque eu acho que é desde a versão 2010. Já se trabalha com blocos paramétricos, blocos dinâmicos, certo? E o que é um bloco dinâmico, um bloco paramétrico? Um bloco comum é esse que está em vermelho. Esse amarelo aqui são os blocos especiais, tá? Então, qual que é a diferença desse pra esse? Vamos, por exemplo, aqui. Esse, quando eu inserir esse arquivo, eu vou explodir, tá? Eles são linhas. Apenas linhas e nada mais do que linhas. Linhas e arcos. Não tem nenhuma informação especial nele. Agora, esse, olha, quando a gente clica, olha a diferença desse pra esse. Desse pra esse. Se eu pegar esse aqui também, explodir, ó, são linhas. Eu vou ter que explodir, né? Lógico que você não vai explodir, estou explodindo só pra te mostrar a diferença, tá? Se eu for precisar esticar o tamanho dessa janela, aí sim, eu vou precisar explodir. E aí, eu vou fazer um ponto 20 maior pra cá, um ponto 20 maior pra cá, tá? Ops, peguei errado. Certo? Isso aqui, acabou. O seu bloco não é mais bloco, virou linhas, certo? Esse aqui, não. Esse aqui, ele trabalha com referências, tá? Olha, eu posso fazer uma janela até de 4 metros aqui, ó, de 4 folhas, por exemplo, tá? Ou posso fazer uma de 2 metros, tá? Então, posso transformar, posso modificar aqui, ó, também, ó, de acordo com a espessura da parede. 15, 20 e 25. Automaticamente, olha. 20, automaticamente. 15, tá? Então, esse também é um outro tipo de bloco, olha. Você consegue virar a porta com apenas um clique. Você consegue escolher qual é o tamanho. É, qual que é, aqui, ó. Qual que é a espessura da sua parede. 62, 72, 82, 92. E assim vai. Automaticamente, ela vai trocando, olha. Aí, você só vai adaptando a sua estrutura, tá? Infelizmente, a parede ainda não tá... A função paramétrica pra arquitetura ainda não é lá grandes coisas, tá? E aí tem a opção de girar pra direita, pra esquerda, pra um lado, pro outro. A opção com soleira, sem soleira, tá? Então, são informações do bloco, ele se movimenta e você não vai ter que construir do zero. Ou uma porta comum, ou você insere com bloco e você vai ter que rotacionar, né? Não é desse lado, é do outro. Eu rotaciono. Essa não, essa eu só vim aqui, ó. Papum, tá? Essa aqui eu preciso aumentar o tamanho. Eu vou esticar, primeiro tem que explodir. Já começa aí, ó. Tá? Ou eu vou desenhar uma porta inoco. Desenho uma porta do narco. Desenho uma linha. Depois faço o arco. Certo? Desenho aqui a parte de baixo. Faço uma limpeza, né? Olha quantos comandos, quanto tempo a gente perde fazendo. É, os nossos próprios blocos, tá? Então, a gente trabalha com blocos simples ou blocos paramétricos dinâmicos, tá bom? E no nosso curso, nós temos alguns blocos aqui, olha. Nós temos bastante, bastante bloco. Qual que é a diferença desse projeto pra eles, tá? O nosso template, nós temos aqui, pode observar que são textos simples, textos simples. Aqui, olha, é um atributo. Você já pode adicionar os textos automaticamente, olha. É um bloco atributado, tá? As portas todas estão, são paramétricas, as janelas também. Então, eu tenho aqui embaixo alguns dos exemplos que você vai ganhar com o nosso curso. Então, nós temos uma janela simples aqui, ó, paramétrica, tá? Ó, perdão, desse lado, olha. Ele vai mudando até 50 centímetros, ó. Cada 10, ó, ele vai até 2 metros. Essa outra de linha dupla também, olha. Você pode alterar aqui, ó, o tamanho da espessura da sua janela, tá? E aqui você pode digitar, ó, automaticamente. Então, você tem dois tipos de bloco dinâmico paramétrico aqui, tá? Esse aqui também, esses blocos foram desenvolvidos pela professora Lúcia Ana Klein, do site Kade Klein. Gentilmente para o nosso curso. E temos alguns outros blocos aqui também, olha. Ó, tá? Que você pode trabalhar de 1,17, olha. Você pode mexer também. Vai mudando conforme a sua necessidade, tá? São alguns dos blocos que você vai levar para o seu template, para o seu projeto, tá bom? Nesse template, nós vamos também... Eu tô preparando, na verdade, porque são muitos blocos, né? E eu quero passar pra vocês os blocos mais interessantes, já tudo bonitinho na Tupallet, tá? Bom, aqui nesse arquivo, a gente... No arquivo template, o template da nossa aula, a gente vai... Eu tô montando para vocês uma Tupallet aqui com os objetos paramétricos, hidrossanitários, tá? E algum mobiliário básico de paisagismo, de pessoas, de veículos, tá? Eu estou iniciando a inserção desses arquivos na nossa Tupallet. Por quê? Essa Tupallet, ela vai ter todos os elementos obrigatórios para a prefeitura personalizada. Eu tô criando alguns pra você. A Luciana Klein também disponibilizou alguns. Inclusive, ela tem um curso de blocos paramétricos muito bom, que está disponível na nossa loja. Ela tem um livro, né? Que eu recomendo pra vocês, se vocês querem se aprofundar no AutoCAD avançado. E a Tupallet, ela facilita muito a nossa vida, né? Porque os arquivos estarão presentes à nossa mão pra gente poder inserir nos arquivos. Então, já vai estar tudo certinho pra você esse tipo de informação, de cobertura, de prefeitura. Todos os elementos gráficos que a gente precisa utilizar pra aprovação de projetos de prefeitura, tá? Então, vamos voltar aqui pra nossas boas práticas. Já dei a minha dica aqui dos blocos dinâmicos e paramétricos. É uma boa prática que você deve adotar. E adotar um padrão de folhas e carimbos, gente. Olha isso aqui, vou mostrar pra vocês essa folha paramétrica, tá? Esse arquivo, projeto comercial aqui, ó, ele tá, né? Pra gente trabalhar a folha, cada elemento é uma linha, tá vendo? É uma coisa, uma linha, sabe? Um texto. Na nossa folha padrão projetos de prefeitura que você vai ganhar quando você estudar esse curso de projetos de prefeitura, é a nossa folha paramétrica. Observe essa folha. Olha, cada elemento é um elemento, certo? Cada linha é uma linha, tudo explodido, tá? Pode ser unido ou não, mas não é, não tem nenhuma informação inteligente. Agora, aqui, essa folha padrão, ela sim. Por exemplo, olha, você vai, vou aumentar o zoom aqui, ó. Você pode transformar num A0, num A1 ou num A2, tá? Olha, A2, A0 ou um A1, que é o tamanho que tava sendo utilizado nesse curso, tá? Então, a gente consegue trabalhar o formato padrão ABNT sem precisar ficar esticando a folha pra um lado, esticando a folha pro outro, né? No tamanho padrão, tá? Já tá pronto pra você. E todos os elementos aqui também estão atributados, olha aqui, ó. Então, é só você passar pra frente o quadro de áreas, as informações de nome, de projeto. É só atualizar as informações de acordo com o seu projeto, tá vendo, ó? O título, a rua, o loteamento, o nome do proprietário, tá? A situação sem escala, ela é personalizada, cada um vai inserir a sua. Então, por exemplo, aqui, ó, no meu template, deixa eu vir aqui, tá? No meu residencial, por exemplo. Eu inseri aqui a minha situação sem escala. Eu desenhei e só inseri aqui através de uma viewport, tá? Poderia ter colocado ela diretamente aqui? Sim, mas eu acho melhor trabalhar os desenhos na parte de... Lá na área do modo mesmo do que aqui no layout, tá bom? Então, essa folha é o máximo, gente. É o máximo. Eu pedi pra Luciana Klein desenvolver pro nosso curso, assim como algum dos blocos paramétricos. E você vai ganhar essa folha juntamente com o nosso curso, ok? Bom, então finalizamos esse assunto. Agora, a minha última dica é gerar tabelas a partir do Excel. Você sabia que você pode inserir tabelas do Excel no AutoCAD? É muito simples, tá? Por exemplo, nós temos aqui em todos os projetos um quadro de iluminação e ventilação, um quadro de portas. Todos esses quadros você pode digitá-los no Excel e importá-los no AutoCAD. Como que você faz isso? É muito simplesinho, tá? Não tem nenhum segredo. Existe um comando, né, pra criar tabelas que chama o table. From a data link, create a new. Então, iluminação e ventilação. É o nome da minha tabela, tá? Então, eu vou querer buscar, eu preciso buscar, né? A planilha que eu vou querer colocar, inserir no meu projeto. Iluminação e ventilação. O meu XLS, tá? Buscou. Aqui, ó, é o esquadrismo iluminação 1 e 2, é em relação à minha planilha. Qual dessas planilhas eu quero inserir? É iluminação 2, tá? Então, ok. Ela vai inserir, ok. Ok. E você vai dar um ponto, ponto de base pra ela. Muito bem. Só que ela ficou um pouco grande, certo? Vamos escalonar. Ponto 1, né, de acordo com a escala aqui. É, ponto 1. Aí, você pode modificar a planilha. Você pode vir aqui, ó, clica e clica em cima desse negocinho verde aqui, ó. Ops, deu essa sem querer. Tá? Aí, ela vai aumentar a planilha. Entendeu? Tá? Você pode aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Você pode aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Clica aqui e traz pra outro lado, tá? Aí, você tem a sua planilha de iluminação e ventilação. Aí, você só coloca no layer correto, tá? E insere no seu projeto. Então, você tem uma forma também de importar a sua planilha. Você pode trabalhar aqui, fazer todos os cálculos e colocar diretamente lá no seu projeto AutoCAD, tá? Também é uma boa prática que você pode aprender a fazer. Bom? Como sugestão. E o mais importante, gente, é passar essa ideia adiante, tá? A responsabilidade de uso do desenho é de todos os escritórios, inclusive de você. E se você trabalha sozinho, mesmo nesses casos, sempre haverá necessidade de intercambiabilidade com outras disciplinas, como instalações, estruturas, bombeira, etc. Seu desenho deve chegar aos colegas falando a língua de todos. Oriente sempre aos colegas a adoção de boas práticas. A equipe agradece. Fuxa da miscelânea de informações desorganizadas, desarranjadas e desencontradas. E se você desejar obter o template Projetos de Prefeitura, já configurado para projetos legais nos padrões Asbea, desenvolvido por mim, acesse o nosso site. Nesse template você vai encontrar o projeto nos layers padrão Asbea, prontos para aplicação em seus projetos. A tool palette, com a biblioteca, com os blocos padrão, para aprovação em prefeitura, com blocos para acessibilidade, anotações, itens de arquitetura, detalhes, hidrossanitários, mobiliário, paisagismo e escala humana, e outros, incluindo blocos dinâmicos e paramétricos, como a folha de projeto padrão prefeitura. E os projetos de prefeitura com residencial, comercial, regularização, desdobro, unificação e os projetos simplificados. Tudo pronto e já configurado para escalas de impressão padronizadas. Não fuja mais das impressões no layout. Você vai aprender a criar os arquivos PDFs dos formatos padrão, utilizando elementos anotativos que facilitarão o seu trabalho. Além do mais, o curso acompanha todos esses projetos modelos e ainda outros, juntamente com os memoriais e os esquemáticos dos mais variados para você estudar e aplicar em seus projetos. Portanto, não sofra. Garanta você que em pouco tempo de estudo, você conseguirá aprovar seus projetos sem os tão conhecidos e inconvenientes vá e vem de comuniques da prefeitura. Sabendo o que querem os técnicos e agindo sobre o que é necessário para fazê-lo corretamente, o tempo de obtenção do alvarado do seu projeto será muito menor se comparado às práticas empíricas de tentativa e erro. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.